Me lembro bem daquele dia que você cruzou Esquino, calça, leque, blusa, cinza, sem batom Imediatamente comecei a te seguir Me aproximei, busquei motivo pra te conhecer Aquele seu amigo me apresentou você Conheci o sorriso ao qual eu fui me apaixonar Ah, chegou e fez história no meu coração Pra sempre com você foi minha intenção Mas você foi embora, me deixou pra trás Meus dias sem você já não são mais iguais E agora, o que eu faço sem você? Sinceramente eu não consigo nem te esquecer Aquela velha calça jeans que você tanto usou Aquela foto no balanço que você tirou Memórias ficam pra me enlouquecer O céu ganhou mais uma estrela e eu perdi você Como naquela lenda antiga que você contou O fio vermelho do destino nos acorrentou Chegou e fez história no meu coração No meu coração Pra sempre com você foi minha intenção Mas você foi embora, me deixou pra trás Meus dias sem você já não são mais iguais E agora, o que eu faço sem você? Sinceramente eu não consigo nem te esquecer Aquela velha calça jeans que você tanto usou Aquela foto no balanço que você tirou Memórias ficam pra me enlouquecer O céu ganhou mais uma estrela e eu perdi você É o mundo naquela lenda antiga que você contou O fio vermelho do destino nos acorrentou E agora, o que eu faço sem você? Sinceramente eu não consigo nem te esquecer Aquela velha calça jeans que você tanto usou E agora, o que eu faço sem você? Aquela foto no balanço que você tirou Memórias ficam pra me enlouquecer O céu ganhou mais uma estrela e eu perdi você Como naquela lenda antiga que você contou O fio vermelho do destino nos acorrentou O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Amém.